Olá meus amores, tudo bem com vocês? Eu sei que vocês gostam de receitinha prática. Hoje eu trouxe uma receita muito fácil, prática e gostosa também, porque tem que ser gostosa né gente, ó, pudim, falei pudim, gente, eu, é porque assim, esse bolo lembra um pudim, que é um bolo cremoso, não precisa de liquidificador, nem batedeira, nada disso, ó, prático, prático, misturou, botou ali no forno, açou e tá pronto, tenho certeza que você vai amar essa receita. Pega os ingredientes aí, que a gente pode fazer juntinhos, você faz aí na sua casa e eu vou te ensinando aqui todo o passo a passo. Vamos lá? Mas antes, olha, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho também e deixa o joinha aí, porque esse vídeo merece. Bora fazer a receita. Então ó, pra começar a receita, a gente vai fazer, como eu disse pra vocês, tudo muito prático, vamos fazer tudo na mão. Então pega uma vasilha grande, coloca os ovos inteiros, e a diferença quando a gente vai fazer tudo na mão, é que a cada edição de ingrediente, a gente vai misturando. Então eu coloquei os ovos, a gente dá uma bela misturada aqui, misturei bem, coloco a manteiga, ou pode ser margarina também, sempre sem sal, e eu derreti também, porque eu não gosto de colocar ela gelada. Porque assim, ó, tá vendo, ela vai se misturar muito mais fácil. Leite condensado, coloco também uma garrafinha de leite de coco. Leite de coco pode ser aquele comprado no supermercado, como pode ser aquele caseiro também, que eu já te ensinei, tá? Vou colocar também um pouquinho de açúcar. Colocamos também a farinha de trigo. Coloca de pouco em pouco, pra ficar fácil de misturar. E por último, a gente vai colocar o leite. Aqui eu tô usando o leite integral. Ó, você vai perceber que fica uma textura bem líquida. Sabe o que que lembra? Olha, um pudim, a textura de um pudim, tá vendo como ele fica líquido? E é assim mesmo, tá? Não leva fermento. É um bolo que fica, é um bolo cremoso. Então a gente não coloca fermento. Pronto, ó, aqui tá prontinho, a gente vai colocar na forma. Pra assar esse bolo, eu vou usar esse refratário. Ele tem o tamanho de 25 por 18, e eu apenas untei com manteiga, tá? Não precisa enfarinhar, não. E a gente já coloca. Ó, falei pra vocês que lembra a textura de um pudim. E agora a gente vai levar pro forno. Forno pré-aquecido a 180 graus. Não precisa assar em banho-maria. E vai ficar por cerca de uns 50, 60 minutos. Por que que ele fica mais tempo? Porque ele é um bolo mole, tá? Então por isso que ele fica mais tempo no forno. E olha só, nosso bolo já assou. Olha, ele demora um pouquinho mesmo. Ele fica bem cremosinho. Então, ó, a gente agora deixa esfriando. Assim que esfriar, a gente põe na geladeira e eu já te mostro como fica a textura desse bolo. Ó, já levei pra geladeiro. Esse bolo já tá geladinho, ó, gostoso. Perfeito aí pra gente já cortar a patinha e servir pra todo mundo. Tchau. 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 Você viu, né? Viu como fica cremoso? A única diferença aqui de um pudim é que no pudim tem a calda e aqui ele não tem a calda, né? Hum, hum, muito gostoso. E você percebeu que ele ficou assim, ó, separou aqui a parte mais firminha e em cima bem aeradinha? Pois é, é por isso que ele fica assim, ó, tão leve e saboroso. Hum, essa receita aqui dá pra você fazer, fazer assim, porção família, cortar em pedacinhos e servir assim, ó, tá vendo, ó? Em porções individuais também, olha só que legal. A validade desse bolo aqui é de 5 dias armazenado na geladeira e sempre, ó, bem fechadinho pra não ressecar, tá bom? Aqui eu gosto mesmo de comer essa sobremesa geladinha, mas pra quem gosta de comer assim mais quente, pode retirar do forno. Espera um pouquinho naquela mornadinha, corta, pode comer com uma bola de sorvete que fica incrível também. Agora eu quero saber de você, hein, deixa aqui nos comentários, se você gostou, quero ver se você vai fazer, quando fizer tirar foto, me marca, não esquece de me marcar com o arroba dica da Naka, posta aí nas suas redes sociais pra eu poder ver aí e curtir também, combinado? Gente, amei muito te ver por aqui, ai, você viu como foi rapidinho hoje? Então eu quero ver todo mundo fazendo, tá? Aquele, ó, beijo especial no coração e logo, logo a gente vai de novo, tá bom? Tchau, tchau!